Olá a todos, no vídeo de hoje vou mostrar como podemos trabalhar com a variável inteiros dentro da Unreal. Vamos ver algumas maneiras diferentes de como podemos usá-las em nossas lógicas. E nos próximos vídeos iremos continuar analisando na prática as demais variáveis e as suas aplicabilidades. E para começar, vamos criar uma variável do tipo inteiro. Vem aqui nesse botão de adicionar na guia de variáveis. Vou nomear de inteiros. E observem que podemos alterar rapidamente o tipo por aqui também. Vou selecionar inteiros e compilar para podermos ter acesso aos valores. Para o exemplo, eu vou definir o valor para 10. Esse 10 poderia representar qualquer coisa, desde que possa ser definível por números inteiros. Tipo quantidades de itens ou quantidades de munições, poderia ser o que você precisar. Primeiro vamos obter a variável com get, para podermos manipular. Mas antes eu vou apresentar um node importante, o printString. Esse é um node que funciona apenas no editor e serve para exibir alguma informação que você queira na tela. Ele é muito útil para você saber as informações que está passando pelo seu código. E ele se conecta com qualquer variável. Pode conectar que a conversão é feita. E também podemos ajustar o tempo de duração da mensagem. Eu vou colocar 5 segundos para dar mais tempo de ver. Fica faltando só o evento. Vou chamar o evento beginPlay para que essa mensagem seja exibida no começo do jogo. Dessa forma, logo no começo do jogo, o printString irá obter o valor da variável, transformar em texto e imprimir na tela. Só prestar atenção aqui em cima, na esquerda. Exibir o valor 10 certinho. Agora vamos em frente e para fins didáticos eu não usarei mais o printString. Para exibir as informações, eu vou fazer isso através de um widget blueprint. Pois dessa forma eu consigo dispor as informações na tela de uma forma melhor e ainda consigo complementar com outras informações. Usarei sempre que necessário nos vídeos e vou melhorando ele aos poucos. Futuramente também teremos uma playlist só para criações de interfaces de usuários com widgets blueprints. Agora vamos continuar e entender algumas maneiras de trabalhar com os números inteiros. Para os exemplos, usaremos os nodes de operações matemáticas. Esses mesmos. E podemos simplesmente também usar os botões como atalho de criação. Tipo subtrair. Multiplicar. Dividir. Igualdade. Maior que? Menor que? Vamos entender como que facilmente podemos manipular esse valor da variável. Esse node iria simplesmente obter o valor da variável. Somar com o que você quiser. E enviar o resultado pelo output. E isso se aplica ao resto. Esses de baixo são nodes de verificações. Booleans. Basicamente vai checar se o valor é igual maior que ou menor que. Aí dependendo vai fazer a lógica que quiser. Para alterar o valor vamos buscar pela função set da variável. E é só conectar. Dessa forma, supondo que o começo do jogo ele esteja coletando uma moeda. Esse node irá obter o valor. Somar com 1. E então definir para o novo valor. E vamos fazer mais. Um pequeno loop. Eu vou por um atraso de 1 segundo. E reconectar a função. Dessa forma irá repetir a operação a cada segundo. Vamos ver. E é isso. Está funcionando direitinho. Começou com 10. Está somando e redefinindo o valor. O mesmo se aplica aos exemplos de subtrações. Vou trocar o pino segurando CTRL. E subtrair 20 do valor. Se acostumem a ler principalmente o que está devidamente conectado à linha branca do evento. E as possibilidades são muitas. Como podem ver, podemos facilmente manipular os valores das variáveis. E todos esses nodes de operações matemáticas também existem para os outros tipos de variáveis numéricas. Incluindo as de vetores. Com multiplicadores, poderíamos incluir talvez os cálculos de pontuações de combos. Poderia também estar querendo escalonar qualquer coisa multiplicando pelo valor. Para finalizar, vou falar desse outro tipo aqui também. Esse node está simplesmente checando se o valor da variável é maior do que zero. Daí em conjunto com o branch podemos dar continuidade à lógica. Um exemplo simples poderia ser uma condição de game over. Tipo, enquanto seus pontos de vida for maior do que zero, continuará vivo. Caso contrário, acontecerá um evento de game over. Farei isso utilizando o printString. Sabemos que o valor da variável é 10. E vou colocar para aparecer a mensagem vivo se for verdadeiro. E game over se for falso. E agora vou definir o valor para negativo só para testar o game over. E é isso. Espero que tenha ficado mais claro sobre como podemos manipular os valores dessas variáveis. E utilizem sempre o printString para monitorar as informações que estão passando pelo seu código. Qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí